O ZCNSD perguntou aqui Mano, vender beats no interior é muito difícil? Alguma dica? Cara, mano, por que você tá tentando vender beats no interior, mano? Tá ligado? Tipo, olha a internet na sua frente, irmão Você não precisa de ninguém do interior pra você vender seus beats, não Você pode vender um beat pra um cara em Nova York, mano Você pode vender um beat pra uma pessoa na Europa, tá ligado? Pensa em receber em euro, em dólar, vocês tão pensando muito pequeno, rapaziada Velho, tem um mercado muito grande de beats lá fora, pô O que conta, na verdade, a sua qualidade, mano Sacou? Então, tipo, não queira... Às vezes não tem rapper, tipo, às vezes você mora no interiorzão Tipo, no interiorzão, no interiorzão do seu estado E não tem rapper nesse interior, tá ligado? Como é que você vai vender num lugar onde não tem rapper? Não tem como, mano O que é que você vai fazer? Você vai botar o seu beat na internet Você vai divulgar ele na internet Seja lá de que forma for, em fóruns, em grupos Só que de forma inteligente, tá ligado? E se alinhar com pessoas através da internet De outros lugares Que são MCs e etc, mano É dessa forma que você vai vender seus beats E não buscando vender na sua cidadezinha Que às vezes não tem mercado pra isso, tá ligado? Você tem que pensar adiante Hoje, de graças a Deus que tem internet, mano Porque antes você tinha que viajar Pra, sei lá, São Paulo Ou pro Rio de Janeiro Pra você tentar vender seus beats lá, tá ligado? Não era nem vender o beat Produzir alguém, sacou? Então era muito mais difícil Tchau 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 Tchau